RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo em que falamos a respeito dos ciclos de Milankovitch, nós falamos a respeito de precessão e como a inclinação da Terra à obliquidade também pode mudar. E no vídeo teve o seguinte comentário. Se eu entendi bem, a precessão muda o tempo das estações durante longos períodos de tempo, e mudanças de obliquidade mudam os pontos fortes das estações por longos períodos de tempo. Então, em milhares de anos, se ainda usarmos o mesmo sistema de calendário, verão e inverno acontecerão em meses diferentes e serão mais suaves ou mais severos. Esse é um comentário muito legal para nós analisarmos, não é? Vamos lá, então. A primeira parte dele não é exatamente verdade, e é nisso que eu vou focar neste vídeo. Ele diz o seguinte. A precessão muda o tempo das estações durante longos períodos de tempo. Isso é até verdade, mas não no sentido que eu acho que a pessoa queria dizer. A segunda parte podemos dizer que é verdade. Ou seja, mudanças na obliquidade mudam os pontos fortes das estações por longos períodos de tempo. Ou seja, se você está inclinado para o Sol ao extremo, sim, você vai ter uma disparidade maior do que quando você está menos inclinado. Ou seja, quando você está inclinado para longe do Sol. O que eu estou querendo dizer é que se a inclinação do eixo de rotação da Terra estiver apontada para longe do Sol, a disparidade entre verão e inverno será maior do que quando está apontada para o Sol. Ou seja, essa segunda afirmação é verdade, embora você tenha que ter um pouco de cuidado quando está falando de clima, porque existem fatores externos que podem influenciar nisso. Além disso, você pode estar em diferentes partes do globo e que podem também mudar o clima. Mas, enfim, eu vou focar na primeira parte e isso vai dar uma melhor compreensão do que é a precessão. Ah, e a última parte do comentário não é verdadeira. Ou seja, em milhares de anos, se ainda usarmos o mesmo sistema de calendário, verão e inverno acontecerão em meses diferentes e serão mais suaves ou mais severos. Nós vamos ver que isso não é verdade porque o nosso calendário é baseado em quando estamos mais inclinados para o Sol ou menos inclinados. Portanto, o nosso calendário, podemos até dizer que leva em conta a precessão. Mas o que realmente faz ele mudar é o fato de estarmos mais próximos ou mais distantes do Sol. Ou seja, o periélio ou o afélio. Vamos pensar a respeito disso, então. Deixe-me desenhar o Sol aqui. E eu também posso desenhar a órbita da Terra em torno do Sol. E eu vou colocar com uma certa excentricidade. E você sabe o que significa excentricidade? Bem, um círculo não tem excentricidade. Agora, uma elipse tem. E se eu desenhar uma elipse mais excêntrica, vai ser algo mais ou menos assim. Portanto, nós podemos dizer que excentricidade é um desvio, um distanciamento do centro. Ou seja, podemos dizer que é o quão longe você está de ser perfeitamente circular. A órbita da Terra em torno do Sol é muito próxima de ser circular. Mas tem uma certa excentricidade. Então, vamos lá. O ponto mais perto do Sol é o periélio. E o ponto mais distante é o afélio. Claro, a diferença entre os dois não é tão grande assim, tá? É cerca de 3%. Mas nós vamos aprender que isso também está mudando. Então, a órbita da Terra, se parece com algo mais ou menos assim, tem uma certa excentricidade, né? Então, o ponto mais próximo é o periélio. E o ponto mais distante é o afélio. E vimos que, nesse momento, o periélio está acontecendo em janeiro. E isso vai mudar com o tempo, como vamos ver nesse vídeo. E o afélio, nesse momento, ocorre em julho. Agora, o momento no qual estamos mais inclinados para o Sol não está no periélio nesse momento. Na verdade, ocorre algumas semanas antes. Então, quando estamos mais inclinados para o Sol, nós temos o nosso solstício de inverno. Claro, isso no caso do hemisfério norte. Então, se colocarmos a nossa inclinação aqui, se eu sair do polo norte, seria algo mais ou menos assim. E isso aqui, dependendo do ano, de onde você está em seu fuso horário e tudo mais, ocorre entre 21 e 22 de dezembro. Eu vou colocar aqui 21 do 12. E o hemisfério norte está mais inclinado para o Sol por volta de 20 ou 21 de julho, ou seja, cerca de seis meses depois. Claro, isso depende de ano bissexto. Lembrando que os meses têm dias diferentes. Tudo isso é levado em consideração. Mas, se você for mais ou menos meio ano longe, o hemisfério norte vai estar mais inclinado para o Sol. Algo mais ou menos assim. E isso ocorre algumas semanas antes do afélio, ou seja, antes de estarmos mais longe do Sol. O que eu quero fazer agora é dar um zoom aqui nesse dia 21 do 12. E digamos que essa aqui seja a Terra, ou seja, eu estou dando zoom nessa Terra. Eu também posso colocar o eixo de rotação dela aqui. E sabemos que esse eixo de rotação e a reta normal, ou seja, a reta vertical, tem uma inclinação, uma obliquidade, que é de 23,4 graus. Isso é obliquidade, é a inclinação do eixo de rotação da Terra com a reta normal. E esse ângulo varia entre 22 graus e 24 graus e meio durante longos períodos de tempo. Eu acho que isso demora cerca de 41 mil anos, se eu não estiver enganado. E isso afeta em algum nível a gravidade. E nesse momento a inclinação está caminhando para o mínimo. E isso ainda vai demorar alguns milhares de anos para acontecer. Ou seja, em algum momento ela vai chegar em um mínimo e vai começar a voltar caminhando para a inclinação máxima. Ou seja, vai e volta nesse intervalo. E falando a respeito de precessão, essa reta aqui, a direção desse eixo de rotação, vai traçando um círculo durante um longo período de tempo. E esse ciclo demora mais de 26 mil anos. Bem, o que eu estou querendo dizer é que a Terra está girando nessa direção, ou seja, no sentido anti-horário. Portanto, essa é a direção orbital. Ou seja, a rotação dessa Terra está nessa direção. E quando falamos de precessão axial, vimos que existem outros tipos de precessão. Mas que quando eu falo apenas precessão, eu estou me referindo à precessão axial. E quando eu estou falando que a direção do eixo de rotação vai mudando e vai construindo um círculo durante um longo período de tempo, eu estou dizendo que a direção vai mudando dessa forma, formando um círculo. E se avançarmos 1800 anos, onde a seta vai estar? E o que acontece com o nosso calendário? Ainda vamos ter uma inclinação de 23,4 graus. Mas a direção da inclinação vai mudar. Claro, o meu desenho não está em escala, então não é totalmente perfeito. E a parte de baixo desse eixo de rotação também vai mudar de direção. Então, daqui a 1800 anos, a inclinação pode até ter mudado um pouco. Mas o que a precessão faz é mudar a direção desse eixo de rotação que vai traçando esse círculo. E quando esses 1800 anos passam, o hemisfério norte ainda vai estar apontando para longe do Sol. Mas não da mesma maneira. Agora, se pensarmos um mês antes, isso ainda daqui a 1800 anos, a direção vai estar apontada ainda mais para longe do Sol. Ou seja, aqui é um mês antes e a inclinação vai estar um pouco mais apontada para longe do Sol. E pensando nos dias atuais, ainda não estamos no ponto mínimo. Mas por causa dessa precessão, podemos dizer que a direção do eixo de rotação está mudando. Ou seja, estamos em um ponto diferente da nossa órbita, onde estamos um pouco mais apontados para o Sol. Isso aqui é aproximadamente daqui a 1800 anos. E aí, é nesse momento que a pessoa do comentário deve se perguntar, espera aí, daqui a 1800 anos, esse início da órbita não vai ser em novembro? A resposta é não, ainda vai ser no dia 21 do 12. Isso porque o nosso calendário é baseado em quando estamos mais inclinados ou menos inclinados para o Sol. E por definição, quando estamos apontados para longe do Sol, nós temos o solstício de inverno. E no Brasil, o solstício de inverno acontece no dia 21 do 6. É o contrário, porque grande parte do Brasil está no hemisfério sul. Mas o que eu quero dizer é que, de acordo com o que eu desenhei aqui, o periélio vai mudando um pouco a cada ano. E também existe uma precessão do periélio. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes nisso nessa aula. Mas se avançarmos 1800 anos, tudo o que vamos considerar é o dia 21 do 12 como um ponto absoluto em nossa órbita. Mas ainda vamos estar mais cedo em nossa órbita em comparação ao outro ponto. Mas ainda vai ser o dia 21 do 12. Mas o periélio vai ficar um pouco mais longe desse dia 21 do 12. Nesse caso, vai demorar um mês a mais. Ou seja, daqui a 1800 anos, o periélio não vai ser mais em janeiro, e sim em fevereiro. Basicamente, o nosso calendário não se baseia no ponto exato no espaço em relação ao Sol. Nosso calendário é baseado na inclinação máxima ou mínima do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. E como vimos, isso muda ligeiramente de onde ocorre o ponto absoluto no espaço. Eu acho que isso muda a cerca de 20 minutos por ano. Ou seja, a cada ano, o periélio fica 20 minutos mais tarde. Mas enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!